salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado e o título de hoje é esse combate 7 skies and now edição deluxe leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 85% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveita de deixar o like e compartilha com os amigos que vai ajudar em muitos amigos no canal valeu mesmo esse combate 7 skies and now é um jogo de simulação e combate aéreo da banda e nanko particularmente não classifica o jogo como simulação e sem arcade já que os comandos são simples a pilotagem também e você não pousa no fim da missão sendo que a decolagem é só manter apertado r2 sem a necessidade de se mancher no manche para decolar essa game play gravei apenas o tutorial que a primeira missão usando apenas metralhadora emício vou ler a sinopse para vocês a versão de luxe contém o jogo e 6 pacotes de conteúdo adicionais com o passe de temporada torne-se um dos ares e cruze-céus foto realistas com movimentação completa em 360 graus abata aeronaves inimigas e experimente a emoção de combates realistas o combate aéreo nunca esteve melhor fim da sinopse o jogo está totalmente traduzido para português brasileiro para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto de 90% a 34,99 reais em novembro de 2021 hoje está com desconto de 85% a 52 reais e 48 centavos na loja psn válida até o dia 12 de maio 2022 distribuído pela bandai nanco internet america inc censura 12 anos por conter linguagem própria e violência é para um jogador local até outros jogadores online combatível com óculos de realidade virtual lançado em janeiro de 2019 classificado como ação tira e simulação informação importante é platinável que ilusão já para agradeço sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera tira Eu sou um homem que se tornou com a senhora. Eu era um homem que se tornou com os meus irmãos. Mas os meus irmãos eram tão horríveis. Eu não tinha que ser mais que eu. Eu vi um piloto de um avião. Um experimentador de vozes de vozes. Era uma coisa que era uma coisa que era uma coisa ruim. Tchau, tchau. O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Obrigado por assistir! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí O que é isso? E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?